Tá, antes da gente comer Eu queria que você me contasse histórias bizarras Quero dar risada agora, Lê Eu quero que você me conte histórias bizarras Que você já passou De maquiagens bizonhas Que pediram pra você Ou de sobrancelha Essa parte Você tem história, cabeluda? Olha, quem trabalha com o público sempre tem, né? Prestador de serviço Glória, glória, aleluia Se tem um lugar no céu já é garantido Com Deus, uma cadeira de ouro O nosso nome Lugar reservado Porque, ó, teve uma situação Tem uma de cada tipo, né? De sobrancelhas Teve uma mulher, gente, que a pessoa fala Eu quero sobrancelha bem natural Faz o que? Fiz o trabalho lá, bem legal Aí tem menina e ela falou assim Nossa, mas tá muito Muito natural Não é da natural? Ela falou, não, mas tá muito Vou te mostrar como é que eu quero Meu, ela foi na bolsa dela Catou o estuajinho de maquiagem dela Tipo isso Parecia que lutador Ela pegou um lápis de olho preto E pintou as sobrancelhas dela E falou assim É assim que eu quero Quase eu tive um infarto Eu falei, meu Deus Essa senhora tá me confundindo, né? Tipo, parecia que ela tinha Embaixo da estação Fazendo sobrancelha, né? Ai, não Horroroso Ficou horroroso Vai no estúdio de tatuagem Pede pra fazerem Não, e preto, sabe? A galera queria O que é preto Não sei o que acontece Mas Ela falou que ele é natural A gente trabalha toda aquela, né? Expectativa, realidade Pra entender melhor Agora Eu já troquei a minha metodologia de trabalho Antes de atender cliente Eu já trabalho toda essa expectativa Pra entender o que fato ela quer E a gente fazer uma coisa bacana Mas Como eu te falei, né? As pessoas que gostam desse tipo de trabalho Já nem me procuram Porque entra na minha página E fala Nossa, que sobrancelha sem graça Ela não vai fazer o que eu quero Muito natural Muito natural E ela pintou de sobrancelha Com o lápis preto E falou que é assim que ela queria E ficou parecendo chicote da tiazinha Já aconteceu o contrário? Tipo, você fazer e ela não gostar Porque É uma tatuagem Fica na pele Demora pra sair Ah, mais ou menos De seis meses a um ano, né? E é uma coisa bem levezinha E se a cliente não gostar? Olha, muito Olha, nunca aconteceu de não gostar Graças a Deus É porque, como eu te falei Eu faço um trabalho De preparo antes De entender de fato Que a cliente quer E a gente tem uma sessão De avaliação também, né? Nem suspeito Que alguém não tenha gostado Da sua sobrancelha Eu falo assim Se a pessoa fez em algum lugar E não gostou Ah, nossa Tem como corrigir? Sobrancelha Tem Tem como corrigir Claro que assim Tem casos, por exemplo Sobrancelhas pretas Azuladas Quando abre pra cor Primária Que é avermelhado Essas sobrancelhas manchadas O que é a galera Que aparece Com uma sobrancelha Outro no gato No peixe Que é a sobrancelha Natural da pessoa Cresce É que a galera Micropigmenta pra cima Fica com a sombra Da acelha Literalmente com duas Esses casos Não tem o que a gente fazer Só nem gasga, bem A sombra da acelha É isso que acontece A sombra da acelha E aí esses casos É tudo laser Hoje em dia Ninguém mais Fica com as sobrancelhas Manchadas Feias Esses casos Que aconteciam Há muitos anos atrás Eles podem ser modificados Através do laser Então algumas sessões Já resolve Tem que apagar pra depois fazer Porque eu não consigo Trabalhar em cima disso Agora Casa de maquiagem Ah, já me pediram Umas coisas absurdas Assim Meu A galera Pede uns negócios Conta da noiva viking Ai gente Eu não sei se eu posso Conta da noiva viking É uma coisa diferente Não é bizarro Ah gente Uma menina me pediu Pra fazer uma maquiagem De viking Aí eu perguntei Quando ela comentou A gente começou a falar De noivas Porque o meu casamento Vai ser daqui Poucas semanas E vai ser bizonho também Eu não sei o que que pessoa faz Essas coisas Sabe Sabe Maquiagem de viking É o que? Sujar? Porque Não tem como, né? Se é maquiagem de princesa E Às vezes o pessoal pede Umas cores Umas combinações Que não tem nada a ver O que seria uma maquiagem De viking Se elas não Se elas não Ah, então Eu fui dar uma olhada sobre, né? É uma coisa mais natureba Assim Uma pele mais iluminada Mas assim Gente Eu não sei como que é Um casamento viking Fiquei imaginando As pessoas vão parecer Com as espadas Com os escudos Eu nem julgo Eu acho da hora Agora é maquiagem Assim É temático Era uma maquiagem egípcia E tem lógica Agora eu não consigo imaginar O que que seria Uma maquiagem viking Fazer um espelo Perdido Assim Quem sabe Uma coisa mais chena Princesa guerreira É Bem isso Não sei Quem sabe Mas Tem algumas Algumas coisas Que aparecem lá Que eu falo Meu Deus Já recusou? Já Já Principalmente micropigmentação Micropigmentação Já recusei várias Que as vezes a pessoa Quer fazer a sobrancelha Preta da Nike E não é o meu trabalho Da Nike Ela vai Ela quer fazer A sobrancelha patrocinada Alô, alô Sobrancelha da Nike Alô Nike Tem uma galera Querendo vocês E não é o tênis É as sobrancelhas Mas o pessoal Vai lá pedir E assim A minha técnica É a naturalidade É voltada pra isso Agora se eu pego E faço uma técnica Contrária ao que eu prego Eu vou estar sujando O meu conceito Vai comprometer o meu trabalho Então eu não faço Não é aquela regra Que todo mundo acha Que é tipo Ah, tu tá pagando Ou vai fazer Eu já escutei isso Eu tô pagando Você tem que fazer O que eu quero Jura? Já E aí? Eu não faço Não adianta Bringar comigo Eu falei Olha, eu devolvo o seu dinheiro Não tem problema Eu prefiro que a pessoa Vai embora Porque assim Eu não vou atender A expectativa dela Ponto O que ela quer É a sobrancelha marcada Preta Ela tem que procurar Alguém que seja Especialista nisso Que não é você No tatuador Você quer fazer Tem o tatuador Que faz a Pontilismo Faz o pontilismo Que faz aquarelado Que faz o dragão Nas costas Que é especialista Em tatuagem feminina Masculina Não adianta você chegar No cara que faz O traço super fininho Falar Quero desenhar um dragão Uma carpa Pintar nas costas inteira E deixar Não tem jeito, gente A não ser que o cara Tenha um leque Muito grande Habilitados ali Mas ele tem Alguma técnica Que ele é especialista Ele tem que pregar aquilo Hoje em dia Não dá pra você fazer tudo Eu tenho técnicas Da quais É o meu carro-chefe Que é o Nanoblade Então não adianta a galera Vem me pedir Pra fazer uma sobrancelha preta Porque eu não vou fazer Essa pessoa Que fez a sobrancelha preta Ela vai circular Que ela tem duas pernas Ela vai andar a cidade inteira E vai falar Olha Eu fui lá na Letícia Eu falo Meu Deus Você vai embora daqui Você não fala Que me conhece Se um dia você me viu Eu falo que é mentira Eu vou negar até a morte Então esses casos Eu nem pego Eu já mando Ou a pessoa vai fazer Com outra pessoa Ou se ela vier Com as sobrancelhas Assim E quiser fazer A técnica Nanoblade Ela tem que fazer Uma remoção a laser Para poder trabalhar Com a técnica Que eu ofereço